Com a palavra o relator, com a palavra o relator. Vossa Excelência está tendo um comportamento que não é digno do comportamento de um parlamentar. Vossa Excelência tem que se respeitar o plenário. Vossa Excelência tem que respeitar o plenário. Não é no grito que Vossa Excelência vai ganhar. Peça a segurança que retire do local que não é adequado. Peça a segurança. Peça a segurança.